Fala galera, aqui fala, é o Leon Bessiz com o Android Game 10 que trazer mais um vídeo pra vocês Legal! Galera, hoje estarei aqui trazendo mais um vídeo aqui de Clash of Clans E como chegou a nova atualização, vamos mostrar aqui Mas antes, se você não for inscrito, se inscreve no canal, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Beleza galera? Então vamos lá começar Galera, no último vídeo eu já tinha... eu tava melhorando as coisas lá Então, como vocês já tão vendo aqui, meu Rei Barba tá level 2 Que merda! É, eu tô melhorando meu primeiro canhão pro level 5, beleza galera? Eu tô melhorando aqui a torre arqueira pra level 7 Tô melhorando meu segundo canhão pro level 8 E tá indo bem de boaça aqui na minha vila Agora vamos pra atualização É, como vocês já tão vendo na minha vila É, galera, eu tinha acabado de postar aqui minha mina de gemas Que veio me ajudar demais Na casa do construtor nível 3, né, claro É, eu já tenho aqui, ó Torre arqueira level 1, 2 Canhão level 1 Canhão duplo level 2 Foguetinhos level 1, beleza? Aqui meu quartel do construtor tá level 4, beleza galera? É, já parou aqui no servo E mano, a única coisa que eu estranho é demais É que as coisas são muito caras Mais ou menos, mais ou menos Tirando já a tesla oculto Porque normalmente lá no Clash do Plano normal Ele é... E mano, já vou tá aqui Pôrrrando aqui meu canhão aqui O level 2 Galera, essas coisas aqui Coisa é muito caro, mas de boa, velho Né, vamos tentando evoluir mais ainda, beleza? Então galera É, o que que vai ser aqui o vídeo, beleza? É uma atacada aí É, então bora lá pro primeiro Vamo lá Tá de boaça, velho Eu não vou tacar de ganho Eu vou tacar só de servo Pra ver o que que vai dar Porque essa aqui não tem um foguete Então vai ser mais fácil dar 100% Só que servinho Ora, vai ser muito foda E pronto, acabou, né? Então, é muito fácil, velho Quando não tem foguetinho E a torre da arqueira Tá um pouco longe A sinta da sua defesa De ser protegida Só tacar o servo Mirar tudo na torre da arqueira E tchau É, vai rapidinho Ó, não consegue Vamo ver se não tem nada aqui dos lados Beleza pra atrapalhar Então, 100% né? Não tem como Então, já achamos aqui o oponente Então, ele fez uma estratégia boa Mas eu não sei se foi muito boa Se não, mas Vamo tentar Vai ter que torcer, galera Que algum servo sobreviva É, a torre arqueira Eu vou tá tacando aqui tudo Vamo lá Vai tentar destruir aquilo mais rápido Agora tem que destruir Tem que destruir Vamo ver, vamo ver Conseguiu Bosta Tá faltando agora É, ou como fala O laboratório Que na verdade não é um laboratório Mas eu Não sei muito Galera, eu não saquei muito os nomes aqui Do Dessa Das coisas Da nova Dessa nova Eu também Agora já complicou Vamos tentar usar um gigante Pra acabar com Aquilo lá Vamo usar os foguetinhos Vamo tentar acabar aqui com foguetinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Agora ele vai ser morto Agora ele vai ser morto Porque não tem tempo De ele Conseguir lá Dar É Nem um hit Né Não ganha dupla Ah Faleceu O cara Deu Nem um por cento Vamo ver Por que o cara Deu Nem um por cento Galera O vídeo Tá ficando por aqui Se você gostou Não deixa de deixar Se você gostei Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com todos os amigos Então é nóis Galera Falou